...do bar, né, cara? Que era basicamente, tipo, músicas dessa galera mais antiga junto com essa galera nova, né? Nova, assim. E nós tivemos essa ideia, montamos um repertório tipo, que já era mais ou menos o que a gente fazia ali, e falei, cara, vamos gravar isso. E nós gastamos 14 mil... Nós não, né? A Santa Fé gastou 14 mil e 800 reais. Desses discos acústicos, assim, pra mim tem um melhor repertório, assim, um dos melhores repertórios, é esse que a gente fez, cara. Porque tava muito fresco. Tava muito fresco. Você podia escolher as músicas. Hoje em dia não. Hoje em dia, depois que a gente fez isso, depois que o Diego Arnaldo fez, depois que o Kleber Calma fez, um monte de gente começou a fazer a mesma coisa. É que tinha esse lance da resenha, né? Até hoje a galera pega e usa esse lance da resenha, né? Tipo, cara, por exemplo, a gente gravou com o Menos é Mais, nós participamos do Menos é Mais em Brasília. Aí o Duzão, os meninos um dia, falou cara, a gente espelhava vocês no pelo porque, tipo, ninguém tinha feito no pagode. Menos é Mais se você pegar é um no pelo nosso, no pagode. Tipo, não que seja, mas assim, é a mesma coisa, saca? Mas hoje em dia já tá muito difícil. Se a gente for fazer um outro no pelo, hoje em dia tá muito difícil, porque tanta gente já fez já gravou todas as mostratinhas na cabeça. Mas tem um jeitinho de vocês. Ela explodiu de uma forma. De uma forma assim. Rápido? Foi rápido desde que lançou? Cara, nós gravamos... Como que foi isso? Nós gravamos abril, abril de 2017. Aí nós tínhamos um show, cara, tipo assim, não tinha nada, né? Só bar, né? Tipo, deu setembro, nós lançamos em julho, eu acho, se não me engano. Deu setembro pra outubro. A gente soltou no Spotify, foi? Foi no Spotify. Sem liberação, irmão. O povo ligando, cobrando, nós não tínhamos um real. E o áudio inteiro do YouTube, sabe? O áudio inteiro no YouTube. E a gente começou a crescer muita visualização. E a gente falou, o que é isso que tá acontecendo? O telefone começou a tocar, cara. Tipo, teve um show, lembro, exatamente. Tipo assim, teve um show em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Fala de patrocínio antes. Quem a gente tocou em patrocínio, deu duas pessoas. De patrocínio. Da ver com o primeiro DVD, cara, não. Duas, não é mentira, mas uma sete tinha. No máximo, cara. Sem brincadeira. Sete é o nome do mentiroso, fala oito. Mas patrocínio foi o primeiro, né? Foi o primeiro? Não, aí a gente tocou, tinha umas oito pessoas, cara. Não tinha ninguém, de verdade, assim. Não é mentira, é verdade. Não tinha ninguém. E aí o cara, o mesmo cara que fez a gente, depois desse Nupelo, acho que uns meses depois, ele ligou, o Diegão, ligou e falou, cara, eu quero vocês aqui de novo. Falei, mas o que você quer aqui, não é de novo, aí pra quê? Deu oito. Falei, vou cobrar um valor que esse cara não vai pagar. Nós que era uma agenda, não é que vendia, não é que fazia tudo, né? Falei, não, vou cobrar um valor que esse cara não vai pagar. Cinco pau. Ainda quer fazer isso que é aí? Cinco mil. Cinco mil se você tiver coragem. Se tiver coragem de fazer nós. O cara falou assim, tá fechado. Vamos lá, vamos lá. Aí a gente chegou na cidade, mano. E agora, o que a gente faz? Na hora que a gente chegou na cidade, a gente passou na porta, tinha uma filona de gente. Você lembra o que eu falei pra ele? Esse cara tá segurando, você tá segurando, né? O povo não tá deixando ninguém entrar. Ele moço lá dentro já tá lotado, esse povo tá querendo entrar aqui, não tem mais lugar pra colocar de gente. Ele falou, não, você tá mentindo. Falei que era cinco pau, velho, nós levamos uns dezoito, vinte mil embora. Tipo assim, era garantia, saca? A boate lotou, cara. E a gente fazia um negócio acústico mesmo ali, no carrom. Então, o povo cantou, a gente fez o disco do Nupelo, a gente cantou o disco do Nupelo, do começo ao fim. O povo cantou do começo ao fim. Acho que é morrer de chorar. Cara, eu sou muito emotivo, né? Ele é frio pra caralho, acho que ele chorar assim, chorar de descer a lágrima assim. Eu tô começando a ficar mais emotivo. Uma vez ou duas? Duas? A gente vai ficando velho, vai ficando emotivo. Tomou um tiro no pé. Tomou um tiro no pé. Aí chorou. E logo que ele tava amassado dentro da vó. Chorou quando saiu. Cara, é muito louco, porque, tipo, desse show, cara, a gente falou, pô, alguma coisa tá acontecendo. Aí vendemos um show em Campo Grande. Aí Campo Grande, Mato Grosso do Sul, tipo, lá sempre terra de música sertaneja, igual Goiás e tal. Aí eu falei, Guilherme, vamos pedir, os caras falaram assim, ó, tem que vir aqui. Falei, vamos pedir mais caro dessa vez, né? Que era o Bié, era o Bié e o Sansão. O Sansão, o Anãozinho, o Anãozinho. Eu falei, cara, vamos pedir dez pau. Vamos de ônibus. Quero ver esse cara pagar. Dez pau. O cara falou, não, pau vim, irmão. Eu falei, putz, alugamos um onze, gastamos sete quatrocentos no onze, não pagava. Você lembra, não pagava nem nós. Sério? Não, aí a SBA falou, eu vou levar vocês ali na resenha da galera ali, na galerinha da cidade ali. Levou a gente, cara, que chegou lá, a gente parecia que era o Michael Jackson. Falei, cara, que que é isso? Esse povo aí doido. E as minhas gritando, e os homens querendo abraçar a gente. Falei, que que é isso? Tá acontecendo, gente? Foi assim que vocês repararam a fama de vocês, mano? Cara, aquela época, nem tinha fama nenhuma, só que o povo... Mas vocês viram o começo. Sim, vi que tinha virado, saca? Uma parada, caralho, pelo trampo de vocês. Essa parada...